Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu espero que vocês deixem muito like aqui no vídeo, beleza? Porque se vocês não deixarem galerinha, ó, se vocês não deixarem muito like, a série vai automaticamente parar, automaticamente Então meu, pra série continuar, deixa o seu like aqui embaixo e meu, eu vou tá sorteando algumas pessoas pra ganharem essa super skin, meu Só as pessoas que deixarem like vão poder participar desse sorteio e ganhar essa skin do Saruto, meu Porque pra mim, na minha opinião, é a skin mais massa do Saruto, olha isso, velho Olha essa skin, velho, sério, tá muito legal Então se você quer participar, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra dois amigos Porque eu vou olhar tudo isso na hora de fazer o sorteio, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, tá bastante legal, é nóis, valeu, falou e tchau Ai, eu espero que aquele raguquista tenha ido embora da minha vila Só que eu consegui expulsar ele muito fácil agora Será que essa nova forma, eu fiquei muito mais poderoso? Ai meu Deus do céu, eu preciso perguntar pro meu avô Ele vai saber alguma coisa, ele vai saber, ele vai saber Calma, 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 vou chegar em casa Vovô! Oi, oi Saruto, tudo bem? Vovô! O que foi, vovô? Você! O que? O que que tem eu? Tá borbulhando de chacra Eu sei, vovô, eu não sei controlar essa forma, eu não sei Calma, 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 tá muito quente, tá muito quente Meu Deus do céu, será que vai fazer mal pro meu filho ficar aqui perto? Não sei, mas tá muito quente Deixa eu levar ela um pouquinho pro lado aqui Vem aqui, vem aqui comigo Ai, vem, 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 vem Ela, ela vai vim, ela vai vim Ai, vem cá! Eu acho que ela é muito grande, vovô, vai lá dentro de casa Eu acho que ela só obedece a Naomi, eu acho Tá Droga, tá, vem aqui pra cá, vem aqui pra cá, então Vem aqui pra cá Vovô, eu não sei Abaixa seu chakra, abaixa seu chakra Eu não consigo, eu não consigo controlar isso Tá muito quente Vovô, o que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo com o meu corpo? Parece que teve alguma explosão de chakra Isso parece até quando, sei lá, quando alguém tá com o modo de injurik ativado Modo de injurik? Sabe quando você perde a cabeça e você não consegue controlar uma besta de cauda? Então Parece que você tá, sei lá, borbulhando de poder Eu juro que eu não perdi a cabeça dois minutos atrás Por que que você perdeu a cabeça? Por nada não, vovô Saruto Ai, tá bom O Hagoki, ele veio disfarçado com o meu pai, sabe? Uma transformação Seu pai? É, ele veio andando até mim, achando que era meu pai, sabe? Eu achei que era meu pai, conseguindo falar, andar novamente E aí eu vi que era o Hagoki Aí parece que, sei lá, uma barreira dentro de mim que quebrou, sabe? Alguma coisa me deixou muito irritado Aí eu fiquei desse jeito, vovô Eu consegui derrotar ele muito fácil Meu Deus, você tem que abaixar rapidamente Você não consegue desativar essa forma? Não, vovô, olha isso Ah, calma, 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 calma Calma, quase me acertou com isso aí Você quase me acertou com isso aí Ai, para! Olha isso, vovô, eu não sei como eu consigo fazer essas coisas Ai, Saruto Olha isso, vovô Ah, Saruto, isso tá me machucando Ai, desculpa, desculpa Deixa eu tentar amenizar seu chakra, pera Vem cá Vem cá O que você tá fazendo? Tô tentando colocar chakra normal em você Mas não vai dar certo, vovô Ai, tá queimando isso aí Ai, eu preciso achar alguma maneira Eu não posso ficar assim pra sempre, imagina Como que eu... Você quer baixar ao máximo seu chakra, vai Eu não consigo, vovô, não dá, já tentei Nada, nada, nada? Nada Tá, você quer ver seu pai? Eu sei como fazer isso O quê? Eu sei É seu pai, isso? Ele tá em casa? Vem cá, vem cá Você trouxe ele pra casa? Não liga pra essa escada aqui, tá? O que você tá fazendo com a minha casa, vovô? Ah, tá bonito assim Vem cá Tá, tá ótimo Tá, vem cá, vem cá, vem cá Tio Sasuke, é você? Boruto Eu... Boruto! Oi Você tá... Você tá bem? Eu tô, mas... Pera Eu tô... Eu tô... Na minha casa Sim, você tá meio... Fraco, porque faz muito tempo que você tá deitado Ai, eu posso... Ai, não... Não, não dá, não dá Seus músculos estão atrofiados Então a gente tem que... Só no futuro A gente tenta fazer alguma aula pra você caminhar O que que aconteceu comigo? Saruto, quer contar a você? Vem cá O meu filho tá aqui? Vem cá Pa... Papai... Pera... Você é meu filho Saruto? Sou eu, papai Como que eu posso te falar? Já se passou alguns anos desde que aconteceu aquela coisa com você Sim, você vai ser... Sim, você vai ser... Avô O que? Pera, o que aconteceu comigo? Você... Lembra que retiraram o chakra da besta de você? Nossa, isso é verdade Você ficou vivendo em máquinas E como que eu tô vivo hoje em dia? Porque o seu filho e eu conseguimos o chakra da besta de 10 caldos e colocamos em você Ai, meu Deus E vocês derrotaram o Mochique? Ah... É... Não... Não... Então, papai Ainda não Meio que ele ficou um pouco forte, né? Saruto É, digamos que ele consegue virar a própria Jubi, sabe, papai? É uma coisa meio louca E a gente tá trabalhando nisso, né, vovô? Uhum Mas, pera Por que que o Saruto tá adulto? Bom, se passou muitos anos, entendeu? Você já vai ser avô Uhum É... Ele já teve casamento Não, você não teve casamento ainda Não, não Claro que não Não casei ainda, não Ah, verdade Ele não teve casamento ainda E o seu pai tá meio que... Posso contar pra ele, será? Pode, pode O seu pai, o Naruto, tá meio que jovem O meu pai Ele quis colocar as células As mesmas que eu coloquei em mim, sabe? Pra nunca envelhecer Ai, eu vou lá pegar Ai, não consigo Não dá, não dá, não dá Calma, calma Seu pai não aguentava mais Ele queria correr de novo Ele tá correndo por aí Ai, eu só não entendo algumas coisas O quê? Ai, como que o... O Saruto tá velho Eu não entendo isso Já falei Passa o tempo já Mas... Mas... Boruto, eu sei Você acordou... Você dormiu e acordou, né? Do nada Quer dizer que... A Naomi tá mais velha Sim Todos O Madarama tá mais velho O Madarama tá mais velho Todo mundo tá mais velho Sim Sim, mas qual é o problema? Você vai se acostumar com esse mundo Eu não sei E quem se tornou Hokage Depois que eu deixei a vila? Ah... Eu me tornei primeiro Certo E depois o Saruto E atualmente é quem? E atualmente é o Saruto O Saruto Vocês colocaram o Saruto como Hokage? Sim Meu Deus E a vila tá em pé ainda? Ah... Ei! O que que você tá falando aí? O Saruto foi muito bem de Hokage Boruto Ele... Ele não transformou a vila num pote de sorvete ainda? Boruto O Saruto Ele mudou Desde quando você Apagou, entendeu? Sério? Uhum Isso tem alguma coisa a ver com a minha... Minha ida? Não, 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 não Pensa que sua ida melhorou alguma coisa, entendeu? Eu não sei Eu vou descansar um pouco mais Boruto Descansa E a gente vai tentar caminhar depois, entendeu? Só uma coisa O que? Eu preciso derrotar uma mochica Não, não Você não pode fazer nada Eu posso Não pode, não Eu quero levantar Ai, eu não consigo Não consigo Essa chacra da Jubi Ele consegue falar com a gente? Eu não sei Será, vovô? Jubi, você consegue me ouvir? Que que vocês querem? Você tá fraca também, junto com o Boruto? Ainda vai demorar Para os corpos se alinharem Você tenta Por favor Tenta fazer o máximo possível Para vocês dois ficarem juntos E vivos ao mesmo tempo Só que o corpo dele A mente dele ficou muito tempo Em outra dimensão Então ele não vai aguentar Por enquanto ele não vai aguentar Mas em breve Ele vai voltar Será que era antes? Eu acho Ok, obrigado Mas tem uma pequena chance Ah, ok Como assim? Pequena chance Dele não andar mais Não, não fala isso É, bem complicado Ai meu Deus Não podia ter falado só mentalmente Para mim, né? Não para o Boruto Ele não está te ouvindo Ah, ainda bem Vovô Vovô O que ele foi fazer lá fora? Será que ele foi fazer lá fora? Que ele está indo atrás Do Momoshiki Boruto Ai, eu vou matar o meu pai Saruto, olha as palavras Ele está muito fraco Ele deve estar se rastrageando por aí Boruto Ai meu Deus do céu Buh, bai Buh, bai Buh, bai